Nós começamos a música análise do baixo de James Brown, I Feel Good, parte a parte. Vamos lá, parte 1. O groove principal, o blues dela é um blues em 12 compassos em Ré, 4, aquela repetição clássica do slow change. Então o groove do baixo é isso aqui em cima de Ré. Essa é a base central dela, quando for em Ré, quando for em Sol. Então aqui em Lá, aquela caída normal da volta 5, 4, 1, 5 não é nesse formato. Seria 2 tempos de pausa mínima. Aí a escala, o final seria em cima de um Ré 7 com a nona. Seria isso aqui. Tem Sol. Agora. Aí. Essa seria a parte 1. Sol. Vai. Foi, ó. É. 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 Obrigado.